Apedidos fazendo um vídeo aqui para explicar com relação a configuração dos cintos, dos kits de PSC. A Guga Ribas tem um kit chamado PSC Rig que vem com 4 porta-carregadores. É um kit muito bom, muito interessante. Na verdade são 5 porta-carregadores contando com o Magneto. A maioria das pessoas sequer tem 5 carregadores para colocar. Mas vamos lá para a galera entender como é que funciona. Esse carregador meu aqui tem 19 munições. A maior pista de PSC tem 32 disparos. Então o que acontece? Com dois carregadores eu consigo fazer 38 disparos. Dá para concluir a pista mais longa de PSC. Se eu começar com um carregador na arma e mais dois carregadores aqui, eu consigo passar em muita quantidade de disparos o mínimo necessário. Então qual é a minha sugestão? Quem quer economizar e quer andar com um cinto mais competitivo, vamos dizer assim, a pessoa pode fazer o seguinte. Colocar apenas dois carregadores e um Magneto. O carregador que você vai sair, você traz aqui e os dois carregadores reserva ficam aqui. Dificilmente numa pista você vai precisar utilizar o terceiro carregador. E aqui fica um cinto, é um kit tranquilo. Os carregadores não vêm para as costas, você consegue sentar, consegue deitar numa pista se for o caso. E ainda assim vai ter muita munição. Claro, depende da divisão que a pessoa compete. Mas quem é Standard, Light ou Production, está ok.